Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia não, boa noite, estou acordando ainda, acorda seu Jaime. Bem, chegamos aqui nessa noite abençoado, estamos ao vivo com vocês, são agora 7 horas em ponto, né? E estamos aqui na capital bandeirante para o Brasil e para o mundo. E eu quero convidar você a permanecer conosco até 9 horas, porque estaremos aqui com a Palavra de Deus, livro de provérbios, capítulo 2, daqui a pouquinho, vamos ver a importância do conhecimento, da sabedoria que vem de Deus, é importante para todo o nosso viver. E claro, vamos ter as participações do missionário R. R. Soares, também o pessoal do estúdio do Rio de Janeiro, e vamos ter, lógico, a sua participação conosco, dando testemunho, interagindo conosco, também pelos números do telefone que eu passo aqui, eu já deixo logo o ministro para você não esquecer de ligar, porque eu vou orar daqui a pouquinho e Deus vai operar, depois o missionário vai orar e Deus vai operar mais ainda, então, anote, 11-21-26-5893, pode printar aí no celular que você vai ter uma bênção para você, 11-21-26-5894, 93 você fala com a pessoa que vai lhe atender, 94 você digita uma mensagem, então, 11-21-26-5893, 11-21-26-5894, e nas redes sociais é, ah não, perdão, então vamos para o escritório, 3-1-8-1-90-22, 3-3-5-2-5-8-80, o Zap do Rio, 21-9-90-77-34-68, 21-9-90-77-34-00, do escritório, é 21-21-41-35-10, 24-48-16-10, agora sim, as redes sociais é, Jaime de Amorim, Facebook, Instagram, Youtube, Facebook, curta a página, curta o programa, compartilha a página, compartilha o programa, siga o pastor Jaime, principalmente, não esqueça, entenda bem, de deixar seu testemunho nos comentários, que eu vou orar já já, e lembrando também, que no Youtube, vocês devem fazer uma inscrição, Jaime de Amorim Campos, oficial, aqui o livro de provérbio, diz assim, filho meu, que tratamento Deus nos dá, nos chamando de filhos, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, esse título é dado, a todos, uma pessoa, ou algum grupo não, a todos quantos, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, João 1-12, ele, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconder-lhe contigo os meus mandamentos, os meus mandamentos, para fazeres atentos a sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração a entendimento, como é que eu vou ter então, vamos lá, como é que eu vou ter a sabedoria, e o entendimento, guardando as palavras, guardando os mandamentos, 3, se clamares por entendimento, e por inteligência, alçares a sua voz, eu quero compreender, e como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, olha que lindo agora, diz, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, esse é o nosso versículo, nós precisamos disso aqui, o que nós precisamos? De entender o temor do Senhor, e achar o conhecimento de Deus, vamos vencer, o temor a Deus, a Bíblia diz que ele é o princípio da sabedoria, no Salmo 110, o temor ao Senhor, faz o homem se desviar do mal, provérbio 16, 6, 14, 27, prolonga os dias do homem, e livra dos laços da morte, é muito importante, Davi disse que o temor pode ser aprendido, Salmo 34, 11, vinde meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, Davi disse que ele orou e pediu a Deus, Salmo 86, 11, parte 2, ele disse, une o meu coração ao temor do teu nome, então é muito importante, e para confirmar no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, cada dia mais você deve aperfeiçoar a santificação no temor, olha a importância do temor, o temor é o respeito, não tem a temor como medo de Deus não, respeito pelas coisas de Deus, respeito pela onisciência do Senhor, pela sua onipresença, isso quer dizer, ninguém sabe o que eu penso, Deus sabe, muitas coisas que eu faço ninguém vê, mas Deus vê, Ele é onipresente, e Ele é onipotente para mudar qualquer história, tá bom? Posso orar por você agora? Quero fazer oração mesmo, você está com uma dor de cabeça forte aí, passou o dia todo com uma depressão, aliás, você tem convivido com a depressão, você tem convivido com a síndrome do pânico, você tem convivido com um transtorno de ansiedade, um medo, uma coisa esquisita, ou quem está com febre, que está com dengue, chikungunya, zika, covid, gripe, passou a cabeça pesada, tosse, não sei se sabe o que for, você que foi diagnosticado com câncer, talvez num grau 4, 3, sei lá, em situação irreversível, Ele é Deus, para mudar a história, Ele é Deus para levantar a sua autoestima, e você diz, passou, eu sinto uma perturbação dentro de casa, eu vejo vultos, eu vejo coisas, eu sinto a presença de alguém, não tem ninguém, posso orar por você agora? Vamos orar, amado Deus, criador dos céus e da terra, a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente, na hora da tripulação, ela diz, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei, e tu me glorificarás, eu invoco o teu poder sobre a pessoa que está doente, meu Deus, seja qual for o mal, febre, tosse, mal estado, dores pelas juntas, pelas articulações, cabeça pesada, essa pessoa que o problema é emocional, alguém que está com uma arritmia grande, alguém que está sentindo, Deus, estranho mesmo, venha, venha Deus, pessoa que está com dificuldade de mobilidade, se locomover, pessoa que está, meu Deus, sentindo uma dor no quadril tão forte, vem agora, eu oro por um homem com câncer no esôfago, Deus, para que esse câncer desapareça, uma senhora com uma lesão no reto, que assustou toda a família, mude essa história agora, o Senhor é Deus, socorro bem presente na hora da tribulação, e ainda que alguém tenha feito alguma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa, levanto a minha voz, e digo, Satanás, eu quebro o teu poder, eu quebro a tua influência sobre essa vida, sobre essa mente, sobre esse corpo, pega o seu mal, espírito mal, pega a sua doença, vai embora, a febre, a enfermidade, eu te repreendo, o cansaço, eu te repreendo, agora, em nome de Jesus, dor, onde você estiver, do alto da cabeça, a planta dos pés, e eu digo, esse mal que está cegando essa pessoa, sai agora, catarata, glaucoma, doença degenerativa, esse pico de pressão, que fez a pessoa perder a visão, esse pico de glicemia, que fez a pessoa perder a visão, saia, retroceda toda a sequela deste mal, vai embora, uma coisa que está perturbando a mente da pessoa, que faz a pessoa ver vultos, ouvir voz, pensar até em tirar a própria vida, eu digo, vai embora depressão, vai embora ansiedade, vai embora perturbação, em nome de Jesus, oh, levante suas mãos, não há feitiço, não há bruxaria, não há magia negra, não há trabalho feito, não há coisa mandada, se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba a sua bênção, todo o mal é anulado, em nome de Jesus, pai, abençoe a pessoa da fotografia, do documento, da peça de roupa, abençoe o copo com água, que todos que participarem, que sejam abençoados, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, levante a cabeça agora, isso, beba d'água que foi abençoada, fungida, consagrada, e quero ouvir o seu testemunho, está aí, repetindo aí, 11, 21, 26, 5, 8, 9, 3, 11, 21, 26, 5, 8, 9, 4, 9, 3, você fala, 9, 4, você digita, para o escritório, é 21, 21, é, 11, perdão, 3, 1, 8, 1, 90, 22, 3, 3, 5, 2, 5, 8, 80, Não esqueça do nosso zap, do Rio de Janeiro, é 21, 990773468, e nas redes sociais, é Jaime de Amorim, Dona Janaína, boa noite, preparada para ouvir testemunhos? Boa noite, Pastor Jaime, boa noite a todos os amigos que estão em casa, preparada, Pastor, eu creio que está sendo uma noite linda, Jesus está operando, e nós queremos receber os testemunhos. Dona Gabriela, preparada para ouvir testemunhos, boa noite. Muito boa noite, Pastor Jaime, ao Senhor e aos amigos de casa, eu creio que Deus já está operando, e essa pessoa, ela vai ligar, ela vai contar o seu testemunho, e nós vamos declarar aquilo que o Senhor fez na vida dela, em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal, vamos agora receber o nosso missionário, R. R. Soares, com aquela participação especial. Meus amigos, vamos agora falar um pouquinho da palavra de Deus, abrindo aqui o nosso programa, para eu comentar com você o Salmo 105, versículo 44, que diz assim, E deu-lhes a terra das nações, e herdar o trabalho dos povos. Você sabe que Deus está dando para nós a terra dos israelitas. O missionário, eu não quero ir para Israel ter uma fazenda, não, sei lá, não é o Hamas, mas pode vir outro povo ali. Não, não, não. Não é nada essa terra física. é o entendimento que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó, e que prometeu, mas que eles rejeitaram Jesus. Então foi dado para nós. Mas vai chegar o dia que vai chegar a visitação dele de novo. Aí eles vão receber essa terra de volta, e vão ser os grandes evangelizadores do futuro. Você tem uma terra prometida por Deus, Ele está dando ela para você. Aproveite. Essa terra vai levar você para o céu, vai tirar você da miséria, da escassez, do pecado, de tudo que não presta, e vai lhe encher de bênçãos. Como é que eu faço, missionário? A gente está explicando todo dia aqui, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar com você, porque esse final de semana agora, vai ser um final de semana muito abençoado, que já é o primeiro final de semana de março, quando nós vamos ensinar para você, no sábado, 9, 14 e 18, e no domingo, 7, 9 e 11, na São João, 7, 9 e 1, esquina da rua dos Timbiras. Vamos ensinar aquilo que Deus quer que você aprenda, porque essa terra é sua. E quando der, você vai tomar posse, vai ser abençoado. Vem estar conosco. E no outro final de semana, vai ser Santa Ceia. Santa Ceia do outono, esse mês entra o outono. O verão termina lá pelo dia 20, 22. Eu não peguei o dia exato, mas é aí que termina. Mas nós vamos continuar firme com Jesus. Vai ser bênção sobre bênção para você, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pega agora o copo com água, a peça de roupa que eu quero abençoar. E eu já vou orar, Pai, em nome de Jesus. O Senhor prometeu abençoar a nossa água e o nosso pão. O pão, o Senhor abençoa toda vez que estamos pregando. A água é agora, Pai, que ela é símbolo dessa revelação que essa pessoa precisa. Está escrito na Tua palavra. Então Deus abençoe agora, ungindo também a peça de roupa. Eu vou mandar todo o mal que está na vida, essa pessoa ir embora, para ela ficar completamente abençoada. Em nome do Senhor Jesus, eu amarro todo o mal da sua vida. Eu expulso e ordeno, saia, vá embora, não volte mais. em nome de Jesus. E você diz amém. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós estamos precisando de patrocinadores. Se você já sentiu de ser e ainda não é, toma a decisão hoje, para você poder então nos ajudar. Ainda pode ser hoje, amanhã, sábado e domingo, porque vai acabar o mês e nós estamos precisando pagar as despesas. Isso vai ser pago na segunda-feira, no dia três, no dia quatro. Como é que eu faço missionário para poder ajudar? É muito fácil. Basta que você vá a qualquer lotérica. Eu vou explicar melhor. Está vendo esse QR Code aqui? Pega o seu celular, põe para tirar uma foto dele. Vai ficar bonitinho na foto. Aí você enquadra, enquadra igual um bom fotógrafo. Eles ficam olhando. Vai aparecer uma coisa amarela. Aí você não tira o retrato. Você bate ali que vai vir toda a informação. Já vai vir revelado o plano. Para você ajudar, através de transferência bancária, através de lotérica ou do Pix. Lotérica, eu explico. Vai em qualquer uma e diga para o Caixa da Lotérica. Quero fazer um depósito, doação, para o nosso programa SOS, Show da Fé, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí você vai fornecer o código nosso, que é 3091-2065. Vamos repetir? 3091-2065. E aí, o que você tem que fazer? Mais nada. Deus vai abençoar você. Maestro, vamos agora às missões. Em seguida, eu quero voltar para abençoar essa pessoa. Ao longo de décadas, Deus tem usado o nosso ministério para impactar e transformar vidas através do Evangelho Genuíno de Cristo. E hoje, vamos contar a bênção de uma ucraniana que nos enviou o testemunho dela mesmo em meio à guerra. Olá, doutor Soares. Me chamo Oxana e envio este testemunho daqui da Ucrânia. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela cura completa dos sintomas de Covid da minha família, eu e a Anatoli e também na família do meu amigo, Alexei, a esposa e as duas filhas para a glória de Deus. Também quero pedir a Deus que o conflito militar entre a Ucrânia e a Rússia seja extinto. Louvado seja Deus por todos os irmãos e irmãs ao redor do mundo que têm orado por isso. Orem por nós. Isto só é possível com a ajuda dos valentes que Deus levanta para sustentar este trabalho. Foi quando eu descobri que ele tinha problema de raros espermas. Eu fui no médico, né? A doutora Sérna, tu não tem nada. Aí ele fez um exame de colheta, aí foi aí que foi declarado que ele tinha raros espermas. Não quer dizer que o senhor não vai engravidar a sua esposa. Tem possibilidade. Mas só que ao natural, não. Uma insinuação artificial. A outra notícia ruim é que vocês terem que enfrentar cinco mil casais que tem na frente de vocês. Isso é pelo SUS. Ih, vai demorar uns quatro, cinco anos. Ele se levantou, agradeceu a médica, pegou o exame e disse, doutora, se eu tiver que ter filhos, vai ser pela vontade de Deus. Eu escutava o missionário, o missionário disse, se você tem uma causa que você quer patrocinar, patrocine. Deus estava falando comigo, eu posso, eu posso te dar. Se eu quero me tornar patrocinador. Aí eu patrocinei meu marido. Aí um dia eu disse, não, eu estou sentindo uma coisa estranha, uma dor no meu seio. Será que eu não estou com problema, não? Mas eu não aceito câncer no meu seio. Foi quando eu fui consultar e a doutora mandou fazer uma ecografia mamária e o doutor disse, tu não tem nada no peito. Tu vai amamentar. E ele disse assim, ó, a senhora está grávida de um mês. Eu saí dali e me ajoelhei no chão na frente do médico e disse assim, ó, doutor, aos olhos humanos meu marido não ia me engravidar. Eu não ia ter filhos dele. Isso foi um milagre. Cantaremos e glorificaremos o nome de Cristo Jesus para sempre. para agradecer a oportunidade de fazer parte de uma obra tão gratificante. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós estamos precisando de patrocinadores. Se você já sentiu de ser e ainda não é, toma a decisão hoje para você poder, então, nos ajudar. E ainda pode ser hoje, amanhã, sábado e domingo, porque vai acabar o mês e o mês e nós estamos precisando pagar as despesas. Isso vai ser pago na segunda-feira, no dia três, no dia quatro. Como é que eu faço missionário para poder ajudar? É muito fácil. Basta que você vá a qualquer lotérica. eu vou explicar melhor. Está vendo esse QR Code aqui? Pega o seu celular, põe para tirar uma foto dele. Vai ficar bonitinho na foto. Aí você enquadra, enquadra igual um bom fotógrafo. Fica olhando. Vai aparecer uma coisa amarela, aí você não tira o retrato. Você bate ali que vai vir toda a informação. já vai vir revelado o plano para você ajudar através de transferência bancária, através de lotérica ou do PIX. Lotérica, eu explico. Vai em qualquer um e diga para o caixa da lotérica. Quero fazer um depósito doação para o nosso programa SOS, Show da Fé, Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí você vai fornecer o código nosso, que é 30912065. Vamos repetir? 30912065. E aí o que você tem que fazer? Mais nada. Deus vai abençoar você. Amigo, agora fique abençoado em nome de Jesus e voltemos ao nosso programa. Muito boa noite, missionário R. R. Soares. Boa noite, amigos aí de casa que estão nos acompanhando no SOS da Fé. Eu quero passar para vocês os nossos telefones para que você possa estar entrando em contato com a gente agora mesmo e testemunhando as vitórias que você tem alcançado através das orações aqui no programa SOS da Fé. Começando com os telefones do Rio de Janeiro. O primeiro deles é 0 operadora 2121413510 ou então 24481610. Já em São Paulo também dois números e o primeiro deles é 0 operadora 1131819022 ou então 33525880. Nós também temos o aplicativo WhatsApp e Telegram e os dois aplicativos são o mesmo número então você escolhe o de sua preferência. O nosso número é E agora vamos ver um testemunho de alguém que possui a nossa TV e vem falar para a gente como tem sido bênção na vida dela e também de toda a sua família. Vamos lá! A nossa TV foi o que eu precisava eu tinha aquela vontade de aprender mais a palavra mas eu não sabia onde encontrar. Para ir na igreja mesmo que vá todo dia eu achava pouco porque era novo para mim então eu tinha aquela vontade de aprender até que eu descobri que existia a nossa TV e eu já fiz o pedido desde lá para cá eu não abro mão da nossa TV ela ensina é um alimento diário tanto para mim quanto para o meu filho meu sobrinho meu marido adorava assistir jogo ligava no missionário e começava a mexer no celular ou não escutava o que o missionário falava o foco dele principal que era futebol ou outras coisas hoje ele sabe que é Deus primeiro depois é não é que não possa mas também ver jogo ou ver essas coisas mas não colocar como prioridade transformou mudança por completo se eu tivesse como fazer um pedido pro pessoal eu diria toda a família que quer ver mudança põe a nossa TV a nossa TV tem abençoado tantas pessoas tantos lares pelo Brasil afora e olha se você não tem com certeza está perdendo o nosso diferencial da nossa TV são os 11 canais inteiramente cristãos e olha são bênção pura tenho certeza que você vai gostar e ser grandemente abençoado não só você como também toda a sua casa então você pode ligar agora para a nossa central de atendimento e tirar todas as suas dúvidas 0800 201 4000 0800 201 4000 e agora quero falar com você patrocinador da casa de Deus você que tem ajudado esse ministério a permanecer firme aí tanto no Brasil quanto fora do Brasil e olha muitas pessoas pelo mundo inteiro tem sido alcançadas pelo poder de Deus e você que é patrocinador que tem nos ajudado com certeza faz parte desta linda obra e eu quero passar agora as informações que você precisa para estar agora mesmo efetuando a sua doação e você também que tem esse desejo ardendo no seu coração de começar a patrocinar a casa de Deus você também pode pegar as informações e fazer agora mesmo a sua doação começando aqui com o nosso QR Code que é muito simples você utilizar você vai pegar o seu celular abrir no modo câmera e apontar para o quadradinho aqui o desenho que está aparecendo no seu televisor vai aparecer um link que você vai clicar e você será levado para uma página que tem todas as informações já mas caso prefira vou estar te passando aqui as informações dos nossos bancos e você vai anotando aí de casa ou tirando uma foto do seu televisor começando com o Banco Bradesco a nossa agência é 3378 traço 2 e a conta corrente 29315 traço meia dúzia já no Itaú a agência é 0406 e a conta corrente 42 717 traço 9 temos também aí no Banco do Brasil e a agência é 0472 traço 3 e a conta corrente 62 120 120 traço zero você pode anotar também as informações do Santander a agência é 3795 e a conta corrente é 13 0000 21 traço 5 e uma informação muito importante é que caso você esteja fazendo uma transferência para um banco que é diferente do seu aí você vai precisar informar o nosso CNPJ ele é 30 902 803 barra 1000 ao contrário traço 00 agora se você preferir você pode também estar chegando em uma lotérica de sua preferência e ao chegar lá você vai falar que quer fazer a doação para o show da fé e também vai entregar o seguinte código 30 91 20 65 repetindo 30 91 20 65 uma outra forma de você estar efetuando a sua doação é através do QR Code Pix ele vai aparecer agora para você aí no seu televisor e eu vou te ensinar como você pode utilizá-lo você vai pegar o seu celular abrir no aplicativo do seu banco e vai ter escrito uma palavra Pix você vai clicar nessa palavra e logo em seguida clicar em pagar por QR Code e vai apontar para o desenho que aparece aqui para você aí pronto a informação vai aparecer automaticamente aí no seu celular e é só finalizar a sua doação mas caso você prefira você pode estar inserindo manualmente a nossa chave Pix que é o CNPJ 30 902 803 barra 1000 ao contrário traço 00 que Deus abençoe muito a sua vida patrocinadora da casa de Deus e que te faça prosperar em todos os seus caminhos a cada dia mais em nome de Jesus é a nossa oração e agora vou deixar vocês com este lindo musical abra o seu coração e seja abençoado é só mais um dia a beira do caminho mas eu ouço uma multidão então percebi que ali passava o autor da minha salvação dizem que ele não vai me ouvir não importa eu vou clavar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim eu preciso de um milagre não importa a multidão ouve a minha predição eu preciso de um milagre é dizem que ele não vai me ouvir não importa eu vou clavar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim eu preciso de um milagre não importa a multidão ouve a minha predição eu preciso de um milagre seguirei clamando pra atrair o teu olhar basta um toque teu e o meu milagre acontecerá Jesus filho de Davi tem compaixão de mim eu preciso de um milagre não importa a multidão ouve a minha predição eu preciso de um milagre oh aleluia oh aleluia você que precisa de um milagre receba o seu milagre agora em nome de Jesus oh aleluia eu preciso de um milagre 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 descobre a grandiosidade do poder divino capaz de solucionar todos os problemas prepare-se para presenciar um testemunho de fé que vai inspirar você está rompido o ligamento cruzado rompido assim no exame no exame você não está podendo andar bem? não nada então sai andando aqui no corredor agora sai andando vai andando vai andando que Deus está com você isso para um pouquinho aí o que você diz? melhorou? 100% então vai ficar mais vem andando Deus está soltando-se agora quanto mais você andar Deus está soltando prepare-se para uma chuva de bênçãos na sede da Igreja da Graça em São Paulo no sábado às 9, 14 e 18 horas e no domingo às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas aqui na Avenida São João 791 no centro de São Paulo bem próximo à Estação República do Metrô lembrando que a reunião às 11 horas começa 10 minutos antes no dia 6 de março você está convidado a participar de uma experiência única de fé e renovação ao lado do missionário R.R. Soares não perca essa oportunidade será às 9 e às 14 horas em Madureira, Rio de Janeiro na Praça Armando Cruz número 120 Shopping Tem Tudo você pode acompanhar todos os nossos encontros ao vivo pelas redes sociais do missionário pela rede Nossa Rádio ou pela RIT TV há mais de 20 anos fazendo a diferença o Senhor é bom e quer o melhor para nós compareça o bonito é o seguinte quando você decidiu vir para a igreja você já está sendo dirigido por Deus é muito fácil agora você ser abençoado e é muito fácil você testemunhar do que está fazendo primeiro culto, a primeira palavra que entrou no seu coração já é uma mensagem para quem está em densas trevas não conhece nada e tem muita gente em densas trevas a maioria então você pode já dar o testemunho que já vai fazer um bem e Deus vai lhe retribuir esse favor Jesus disse que não tem ninguém que der um copo de água fria a uma pessoa que não vai ser recompensado muito bem ficamos aí com o missionário nas redes sociais o pessoal da Rádio TV teve aí o finalzinho horário político bem vamos voltar aqui para o nosso SOS da Fé lembrando que amanhã sexta-feira é forte em todas as igrejas é cura divina libertação para a pessoa que está sendo vítima de feitiçaria passou já uma coisa estranha que eu não sei nem descrever o que está acontecendo comigo é com você tem um diagnóstico terrível não pode jogar toalha nós não podemos esquecer de Lucas 1.37 porque para Deus nada é impossível Marcos 10.27 os impossíveis para os homens são possíveis para Deus e nessa noite eu estou dando provérbios capítulo 2 a importância de você clamar pela sabedoria pela inteligência pelo conhecimento que vem de Deus tudo isso para quê? aí ele vai falar o versículo 5 que é o nosso versículo de hoje capítulo 2 eu li 1, 2, 3, 4, 5 então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus amigo nós precisamos disso olha o que ele está dizendo então entenderás o temor do Senhor o respeito pela uniciência de Deus que sabe todas as coisas a unipresença ele está presente em outros lugares e a sua unipotência também quando nos deparamos com uma impossibilidade nós lembramos que ele é o Deus Todo-Poder nós vamos entender esse temor respeitar a grandeza de Deus e não mostrar desespero diante de uma adversidade ah, mas é um câncer é uma doença tal é um problema ele é Deus ele disse nunca te deixarei nunca te desampararei Hebreus 13, 5 a segunda parte então você tem que aprender isso olhar para a palavra de Deus amanhã, sexta-feira é tudo ou nada é tudo com Jesus nada com o diabo o que você está precisando de Deus? vem buscar o que você não quer do diabo mas que está na sua vida ou na sua família uma coisa que se encostou com vocês uma coisa que está acompanhando a vida de vocês vamos mandar Simão embora não esqueça amanhã eu estarei em todas as reuniões 6, 9, meio-dia 2, 5 e 7 e meia da noite aqui no coração de São Paulo Avenida São João 791 vai ser forte sábado está confirmada a presença do nosso missionário R.R. Soares 9, 14 e 18 horas e no domingo 7, 9 e 11 aí o pastor Jaime continua 14, 16 e 18 horas segunda-feira eu vou estar na Vila Zilda alô Vila Zilda Antoneo de Messina 903 alô Vila Zilda 9 horas da manhã e eu vou estar na terça-feira na Vila Alpina na Hermeto Lima número 20 também abençoando o povo às 9 horas da manhã são reuniões de poder e de milagres vamos agora pessoal vou conversar aqui com a Dona Janaína quantos testemunhos você tem? pastor chegou 16 da oração de hoje por favor eu começo com um testemunho da Ana Soares ela conta que foi diagnosticada com câncer de mama e sempre participando das orações aqui no SOS da Ferra e fez os exames e está curada a Maria José de Minas Gerais estava com dor de cabeça o Otávio Ferreira de São Paulo com dor no peito a Ana de Sena de Manaus curada de febre depois de tomar do copo com água a Eliane Soares com dor nas costas a Nilza Santos o nervo ciático estava inflamado dor nos joelhos e nas pernas o José Fábio estava com mal estar dor no estômago a Carla estava gripada foi curada também Maria Aparecida conta que a neta dela ficou 3 dias sem se alimentar e falar devido a complicações na cirurgia teria que usar uma sonda para se alimentar mas graças às orações ela está bem a Jaci Martins conta que estava uma semana com dor do lado esquerdo do peito o Márcio Henrique ele estava com problemas renais Edilma Nascimento com dor no braço a Amélia conta que tinha dormência nas mãos a Severina uma semana com dor na perna direita e o neto dela estava com falta de ar Alice com cansaço e a última pessoa pastor é a Solange que conta que estava com dor de cabeça foi curada isso é fórmula mágica né você é poder de Deus operando poder de Deus se manifestando tem mais é pessoa de todos os lados cada testemunha bonito você vê Deus quer mudar a história daqui a pouco tem mais oração dona Gabriela pastor eu tenho 17 da oração de hoje por favor eu começo aqui pela Maria Divina ela conta que estava com estômago inchado e problemas intestinais a Iracema de Assis do Mato Grosso do Sul conta que seu animalzinho de estimação estava com uma hemorragia e depois da oração a hemorragia cessou a Antonieta Dias estava com dor na lombar o Geraldo Souza do Rio de Janeiro foi curado de dor na barriga a Fabiana Gomes de Minas Gerais estava com uma queimação no peito a Ruti Aguiar de Minas Gerais também conta que estava com uma tristeza na alma o José Luiz estava com dor na coluna a Sueli de Mendonça do Rio de Janeiro estava com dor no peito a Ana Duarte da Bahia estava com dor na lombar pelo WhatsApp a Eviana Barbosa de Minas Gerais conta que tinha um caroço nas costas e depois de tomar da água consagrada o caroço desapareceu a Maria Isabel de São Paulo conta que ela e o filho estavam com uma gripe muito forte e depois da oração eles já se sentiram bem a Josineide de São Paulo o seu neto estava há duas semanas com conjuntivite no olho direito e foi curado pelo WhatsApp a Francisca Leite de São Paulo ela conta que estava com uma queda capilar a Maria Madalena de Santa Catarina estava com uma dor na mama esquerda a Alcione dos Santos do Pará estava com dor na costela a Neiva Silva de Minas Gerais estava com tristeza na alma e ficou bem e por fim a Cláudia Márcia conta que a sua mãe estava há dias com problemas intestinais e foi curada hoje você vê quantas pessoas estão testando por que não você que você tem direito também a ser abençoado e receber do poder de Deus agora amanhã é sexta-feira veja essa chamada para sexta-feira nesta sexta na sede da Igreja da Graça venha receber uma unção especial no alto da sua cabeça você que não aguenta sofrimentos derrotas venha por um basta em todos os males ser abençoado e ter a sua vida transformada agora é tudo ou nada sexta-feira tudo ou nada tudo com Jesus nada com diabo às seis e às nove da manhã ao meio-dia às duas e às cinco da tarde e às sete e meia da noite na Avenida São João sete nove um centro de São Paulo o que é de Deus você vai receber o que é do diabo você vai mandar embora Igreja Internacional da Graça de Deus escolha um horário para você estar conosco a unção foi até sexta-feira foi nesse mês de fevereiro agora março agora é tudo ou nada é tudo com Jesus nada com o diabo não fique de fora é forte veja o pastor Jaime orando na sexta-feira onde houver o espírito mau ele vai pular para fora agora demônio da depressão demônio da síndrome do pânico demônio do transtorno bipolar demônio do medo do suicídio é para você também meu irmão ora comigo vem comigo vem comigo chama esse mal pelo nome e diga sai do meu corpo sai da minha vida manda sair manda sair agora manda sair manda sair isso manda vem você sabe onde está o mal diga sai esse problema respiratório manda a diabetes embora manda a pressão alta embora manda essa dor no peito sair essa dor de cabeça a dor das pernas do joelho da batata da perna manda esse medo embora manda agora manda 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 eu estou com você a minha fé está unida com a sua fé não tem macumba não tem feitiço não tem bruxaria não tem magia negra todo mal todo mal sai 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 em nome em nome de jesus vem comigo vai ser muito forte você é convidado para estar eu estou aqui então em são paulo na avenida são joão 791 ao lado da praça da república vai ser eu vou fazer vários estacionamentos policiamento eu tenho quase um dia na porta da igreja do outro lado da calçada do outro lado na outra quadra é tudo aqui então vem que está muito bonito você tem que participar tá bom vamos falar com o pastor o pastor Fernando que ele também tem recados para Curitiba boa noite boa noite pastor Jaime boa noite amigos do SOS da fé última quinta-feira do mês amanhã já é o mês de março estamos aqui convocando as multidões para participar no final de semana na graça deixa eu contar primeiro o testemunho da Lenita que estava com a chamada crise de ansiedade bem forte até mas através das orações ela foi liberta amanhã sexta-feira a primeira sexta-feira de março Cura Divina Libertação nove, doze, quatorze, dezessete dezenove e trinta e já emendando com o domingo domingo de preparação para a Santa Ceia às sete, nove, quinze e dezoito horas é sempre final de semana abençoado aqui na graça de Deus e eu quero deixar o meu endereço convidar você rua José Loureiro seiscentos e três centro de Curitiba venham todos venham passar esse final de semana esta sexta e este domingo aqui na graça de Deus porque os grandes milagres vão acontecer pastor Jaime estão acontecendo e continuarão em nome de Jesus meu irmão tudo se encontra na palavra de Deus você não consegue a salvação não vai conseguir sem a palavra de Deus as boas obras são muito boas mas não vale nada para a eternidade você pode crer Deus eu creio que Deus é poderoso para fazer isso o diabo também crê e estremece mas também o diabo não vai ser salvo você tem que aproveitar a hora que Deus está chegando na sua vida como agora tudo que ele prometeu pode acontecer com você aqui nessa reunião e ele vai fazer isso em nome de Jesus muito bem voltamos aí depois de uma mensagem com o missionário nas redes sociais e aí você também que ficou com a mensagem política ficou só na rádio e TV voltando para falar da sexta-feira que é cura libertação muito forte a unção de Deus descendo o poder de Deus operando você viu na hora de oração grito de pessoas sendo liberta de espírito mal pessoa atormentada talvez eu estou falando com alguém assim depressão pânico pastor Jai meu vejo cultos dentro de casa tem dia que eu escuto alguém bater na porta não tem ninguém eu sinto a presença de alguém não tem ninguém vem participe é forte como Deus opera como Deus se manifesta é sexta-feira de cura sexta-feira de libertação para você ver do poder de Deus é tudo ou nada tudo com Jesus nada com o diabo Deus vai operar bastante essa madrugada eu vou ter o meu sono nasci indiferente porque de hora em hora eu vou acordar para orar pelas pessoas orar dez minutos pelo menos uma da manhã duas três quatro cinco seis sete horas não mais sete já vai ser no altar da igreja pelo menos dez minutos de oração amigo é forte é especial você pode vir que Deus vai operar você pode vir que Deus vai se manifestar é o clamor pelos pedidos que me entregaram que estou entregando eu estou levando para casa hoje ontem por exemplo me entregaram eu tive estou com o nome de milhares de pessoas de familiares de pessoas que estiveram ontem comigo eu estarei apresentando de hora em hora de hora em hora você pode ter certeza que Deus vai operar Deus vai se manifestar uma presença muito forte do Senhor você pode vir sexta-feira de cura divina e libertação e lembrando e lembrando a presença do missionário sábado nove cator dezoito é a escola do Espírito Santo maravilha de Deus e o domingo o dia do Senhor quem quer vencer não falta domingo sete, nove, onze pastor Jaime continua cator dezesseis dezoito olha aí é domingo que especial para você e o pessoal aqui na igreja tem o dia da prosperidade na segunda-feira eu vou estar fora da sede vou lá na Vila Zilda na Avenida Antonello de Messina 903 nove horas da manhã na terça vai ser na Vila Alpina na Hermeto Lima número 20 também nove horas da manhã são reuniões poderosas que Deus vai abençoar bastante Deus vai se manifestar pode ter certeza disso pessoal vamos ver agora testemunhos das pessoas que foram abençoadas depois da oração de sexta-feira eu estava com muita dor no corpo muita e passou agora passou pressão aqui na minha cabeça passou passou glória a Deus e o mal está peso né passou passou tristeza no coração eu estava com muita dor no meu dedo eu saí de casa eu ia pôr o sapato aí eu falei não vou pôr a saudade não vou aguentar e nossa agora na oração doia doia tão forte que eu não estava aguentando agora passou eu estava com dor nas pernas dor no corpo saiu tudo agora dor nas vistas ansiedade nosso pensamento é isso tem que contar que eu não vergonha não uma dor aqui em cima da cicatriz da cirurgia da cirurgia o local da cirurgia e passou a dor passou agora isso amigos isso não é fórmula mágica isso é poder de Deus operando poder de Deus se manifestando na vida das pessoas de uma forma muito especial a unção vem o poder vem as pessoas são abençoadas deixa eu fazer uma oração mesmo sentado agora pai eu quero pedir uma bênção para quem está com algum tipo de dor nessa hora dor na cabeça dor no peito dor nos braços dor no fundo do olho dor no meu Deus na face é aquela pessoa que está com dor no quadril dores nas pernas onde estiver a dor e a causa venha o Senhor é Deus para libertar essa pessoa que está com uma dor de cabeça muito forte uma dor de cabeça como ela nunca sentiu eu uno a minha fé com a fé desta pessoa levanto a minha voz e digo dor sai dor vai embora ou infecção que está causando essa dor vai embora é a sequela de um acidente de um tomo de um exercício vai embora seja do câncer vai embora em nome de Jesus essa pessoa que está com uma circulação nas pernas está doendo muito está pesada a perna dessa pessoa saia é a chamada dor no pé da barriga infecção urinária o que for que está causando essa dor eu exijo eu ordeno saia se tem alguma obra de bruxaria de feitiçaria de magia negra eu desfaço eu quebro eu anulo em nome de Jesus Cristo meu Deus venha ungir o copo com água colocando mansão de fogo e poder que todos que participarem que sejam abençoados em nome de Jesus amém beba e dê para alguém beber Glória a Deus agora é tomar posse da bênção creia sentiu a cura ligue para nós e dê o testemunho você não tem que pagar tem que testemunhar 11 21 26 5 8 9 3 11 21 26 5 8 9 4 repito 11 21 26 5 8 9 3 11 21 26 5 8 9 4 não deixe de dar o testemunho que é muito importante tá bom 9 3 fala 9 4 digita também para o escritório 3 1 8 1 90 22 3 3 5 2 5 8 80 o zap do rio é 21 9 90 77 34 68 escritório é 21 21 41 35 10 24 48 16 10 as redes sociais é Jair Mídia Amorim Facebook Instagram Youtube vamos chamar agora pessoal uma canção bonita vamos cantar com o missionário Jesus muito obrigado Jesus Senhor amado vim dizer muito obrigado por cada bênção que dos céus eu recebi Jesus Senhor amado vim dizer muito obrigado porque sei que me ajudaste até aqui recebe esta oração que é para agradecer tudo que fazes por mim sem eu merecer e como os teus sonhos são mais altos que os meus eu agradeço tudo que o Senhor me deu a minha oração a minha oração tocou teu coração que me respondeu com graça e salvação Jesus eu só posso te agradecer 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 Jesus eu só posso te agradecer até aqui recebe esta oração que é para agradecer tudo que fazes por mim sem eu merecer e como os teus sonhos e como os teus sonhos são mais altos que os meus eu agradeço tudo que o Senhor me deu a minha oração tocou teu coração que me respondeu com graça e salvação Jesus eu só posso te agradecer tudo que eu preciso até o impossível Senhor faz o milagre pois só tu tens a chave Jesus eu só posso te agradecer 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 o Senhor guarda a todos os que o amam nós temos que ver o que ele disse que é amar é quando a gente tem os mandamentos dele e guarda esses mandamentos está lá no livro de João capítulo 14 versículo 21 e depois no 23 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama quer dizer Deus não quer essa brincadeira de ficar Jesus eu te amo está lá no pecado não Deus é bom Deus vai me ajudar eu preciso não a gente tem que se separar das coisas ruins e temos que nos aproximar dele bem as redes sociais ficaram aí com o missionário RR só sem gosto de lembrar porque quando eu entro fazer um comentário eu sou político eu não sei quem passou tá bom é o horário daqui a pouco vai ter outro depois agora é só 20 e 30 vamos lá pessoal chegando a sexta-feira mas estamos aqui dando a palavra pessoas ligando de todas as partes dando testemunho estamos mostrando aqui então entenderás o temor do Senhor nós temos que entender para entender nós temos que alçar a nossa voz levantar a nossa voz pela inteligência pedindo a inteligência de Deus sabedoria do alto conhecimento dele se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz reclame a Deus Deus eu quero entendimento entender tua palavra quero inteligência espiritual tem que alçar a voz levantar e se como a prata a buscares e como tesouro escondido a procurás então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus a pessoa tem que querer tem que desejar você vai crescer mas vai ver muito de Deus na sua vida e Deus operando bastante lembrando então sexta-feira nas igrejas da graça é o dia de cura de libertação de muitas operações de Deus de muitas manifestações do poder de Deus pessoas chegando de todos os lados sendo curadas e libertas e essa sexta-feira não é diferente para você dizer pastor Jaime preciso vem é um dia que você vai presenciar a manifestação do poder de Deus curando libertando pessoas que foram vítimas de feitiçaria dando depoimento depoimentos ali pessoas que se envolveram com o mal que foram libertas vem você vai ver tem que acontecer com você pessoa que está doente está enferma sendo curada vai ser muito especial você pode vir de qualquer lugar que Deus vai operar Deus vai se manifestar mas em todas as igrejas da graça nós teremos essa sexta-feira forte essa sexta-feira de poder essa sexta-feira que você vai ver Deus manifestando o poder dele a cura, a libertação na vida das pessoas vamos falar da nossa TV diretor vamos agora falar tem o Wagner Manoel Costa tem um testemunho da nossa TV antes eu estava desviado da igreja aí eu comecei a frequentar a sede o pastor já me falava o missionário falava aí eu adquiri a nossa TV porque então eu tinha até saído da minha família aí voltei pro Senhor Jesus ele abençoou a minha família restituiu a minha família de volta minha esposa meu filho é isso que foi mais maravilhoso na minha vida minha esposa ela ouve junto comigo meu filho também então está ajudando eles ouvir a palavra com certeza logo mais eles vão estar junto comigo a mesma fé que eu eu sempre quando preciso quando vem aquele momento triste de fraqueza estou lá assistindo graças a Deus a palavra sempre ajuda fortalece é como a palavra mesmo diz ela sempre fortalece quando você precisa que você vai com sede a palavra vai lá te ajuda te levanta e você tem força para continuar lutando a nossa TV é um modo de evangelizar a sua casa e de ficar a sua fé bem primeiro vamos falar que ela tem 11 canais evangélicos incluindo o canal da Bíblia que eu vou pedir agora para passar um dois textos dois textos aí dois versículos da Bíblia por favor graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido esse é um dos canais aí você vai encontrar canal em espanhol canal da juventude canal IGD canal da Bichol da Fé 1 e 2 é o nosso missão de hora em hora pregando o 1 é o antigo o 2 é o culto do dia no extra TV a RIT em espanhol canal das igrejas pastores de todo o Brasil SOS Espiritual RIT Notícias canal 1 você vai gostar muito muito mesmo pode ter certeza ligue lá 0800 você viu o custo aqui o mais simples dele mas tem os evangelhos é menos de 1,70 por dia e hoje a nossa TV está com uma novidade você vai no canal lá no controle você vai te mandar para o satélite tem canais até perder de vista 0800 201 4.000 0800 201 4.000 tá bom conta aí mas printa que você acaba esquecendo tira a foto aí não esqueça não vamos ver o que acontece na sexta-feira na graça todas as sextas-feiras aqui na igreja da graça se torna centro de libertação espiritual e curas divinas o pastor Jaime de amor em campos e toda a sua equipe se consagram a Deus para expulsar qualquer mal da sua vida olha só como tem sido forte as nossas reuniões aqui na sede estadual vou viver para ti e te honrar até o fim não vou deixar de lutar diga aí vou lutar sem recuar eu vou em nome de Jesus vou vencer não vou perder jamais não vou deixar de lutar diga pra ele vou lutar canta forte canta forte vai em nome de Jesus vou vencer não vou perder jamais Josué 1,7 ele diz assim tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduza por onde quer que andares Josué não saia da palavra se você sai da palavra você se torna uma presa fácil do inimigo não saia da palavra você quer ser um vencedor ande na palavra o Espírito Santo não vai te levar nem para um lado nem para o outro quando cheguei à igreja eu estava desempregado fiquei um bom tempo assim sem trabalhar e tudo mais eu portuei orei a Deus e no final falei com o pastor Jackson o pastor Jackson orou pra mim disse que na mesma semana eu poderia ter emprego por mais incrível que parece que na mesma semana no sábado eu andando dois dias depois eu andando à procura porque a Bíblia diz que que eu bati a porta a porta seria aberta eu andando à procura encontrei o trabalho na mesma semana e eu agradeço a Deus por esse grande milagre que Deus fez na minha vida a minha bênção é que eu bebia demais você ficou quantos anos viciado em bebida? 49 anos 49 anos bebendo bebendo depois que comecei a essa igreja aí comecei a melhorar hoje o senhor está liberto? estou liberto Dona Ednava como foi a reunião hoje? foi ótima maravilhosa vale a pena vir? vale a pena vir pode vir toda sexta-feira eu amo vir na igreja dia de sexta-feira morava na rua hoje eu não moro mais botava na droga era usuário de droga a família já não queria mais saber hoje se eu estou aqui é porque a graça de Deus me libertou hoje você totalmente liberta hoje se não fosse Jesus na minha vida meu irmão não sei o que seria de mim valeu a pena então você vir até Jesus valeu a pena eu vim até Jesus venha você viver a liberdade que há em Cristo nós estamos localizados na Avenida São João 791 no centro de São Paulo e temos reuniões às seis nove meio-dia duas cinco e sete e meia da noite a gente aguarda por você vai ser forte vai ser muito especial queremos você nessa sexta-feira em uma de nossas igrejas estou aqui no centro de São Paulo na São João 791 Avenida São João 791 e dentro do centro de libertação espiritual dona Janaína quantos testemunhos? agora eu tenho nove pastor por favor sim o Sérgio Lourenço ele conta pelo WhatsApp que durante 15 dias ele estava com infecção abdominal ele tomou d'água consagrada hoje ele foi curado o Ederson Veloso ele é de Minas Gerais foi liberto de ansiedade a Janete Souza do Rio de Janeiro estava com uma dor no pé o José Carlos conta que estava com perturbação mental e foi liberto depois da oração a Tereza Mendes estava com dor de cabeça e ânsia de vômito Moacir Gonçalves três dias que estava com dor nos joelhos a Conceição Gomes de São Paulo dois meses sentindo falta de ar Doralice Conceição estava com mal estar e sensação de desmaio e a última pessoa quem conta para nós é a Regiane Teixeira do Paraná 10 anos que sofria com ardência nas vistas passou d'água consagrada nas vistas e foi curada e aí ato de fé que Deus opere e Deus se manifesta um ato de fé dona Gabriela pastor eu tenho 10 aqui da oração de hoje por favor eu conto aqui a da Luísa Salles do Rio de Janeiro ela estava com dor no estômago a Aline Monteiro conta que foi curada de uma hemorragia a Lucie Rocha estava com dor no abdômen depois de tomar água consagrada ela foi curada a Maria Vitória lá da Bahia conta que desde cedo estava com dor no estômago o Mauro Dias do Rio de Janeiro estava com dor na barriga Matias Silva de São Paulo estava com as vistas embaçadas a Luísa Reis conta que tinha depressão e através das orações ela foi liberta a Eneida do Rio de Janeiro conta que estava com dor na lombar a Janete Souza também do Rio de Janeiro estava com dor no dedo do pé e por fim a Marlene dos Santos de São Paulo conta que a sua filha estava se sentindo muito nervosa e ficou bem após a oração Amigo, Deus operando Deus se manifestando vem daqui a pouco tem mais oração ainda agora vamos falar com Alexandre Jaqueto que prepara o jornal das 22 horas boa noite boa noite pastor Jaime ano bissexto quando fevereiro tem 29 dias e que acontece a cada 4 anos foi criado para arredondar o número de dias para 365 no passado quem nascia nesse dia podia alterar a certidão para 28 de fevereiro ou 1º de março câmera de celular pode ser invadida com o aplicativo espião geração de lixo no mundo pode chegar a quase 4 trilhões de toneladas em 2050 fábricas de repelente trabalham em até 3 turnos para atender demanda alto índice de casos de dengue faz Ministério da Saúde antecipar vacinação da gripe o FMG desenvolve ferramenta de inteligência artificial para identificar focos do Aedes aegypti pastor Jaime consórcio vence leilão do trem que vai ligar São Paulo a Campinas em 1 hora e 4 minutos muito obrigado sem trânsito você faz isso mas com trânsito não faz tem que levar até muito mais essa é uma benção eu estava vendo a reportagem e você tem que acompanhar tudo no Jornal das 22 horas que vai ser especial vamos ver o Davi Soares em ação Deus operou muito usou muito o Davi lá em Piteste é uma região da Roméia 100 km de Bucarest por favor e seguindo as viagens missionárias o ministro Davi Soares depois de pregar em Bucarest segue para Piteste uma cidade localizada a 100 km da capital romena a reunião aconteceu no mais importante hotel da região o Hotel Ramadar na pregação o ministro Davi Soares falou sobre a importância de andarmos com Deus e que um dia teremos que nos apresentar diante dele todos nós um dia encararemos Jesus cara a cara todos nós que falamos aqui vamos também face a face com o Tomu e a vida fala que nós vamos dar conta dos nossos atos após a oração da fé muitas pessoas são curadas entre em contato conosco com o reverendo Hilton entre em contato conosco com o pastor Hilton eu quero que você vá no médico comprovar para você provar diante de Deus e dos homens eu estou curando amém a irmã Irina tinha câncer e depois de ter participado da reunião em Piteste foi ao hospital comprovar a benção que recebeu eu venho de talormã eu me chamo Irina eu fui domingo passada em Piteste depois da reunião eu fui no hospital do câncer Fundene fiz novos exames e o médico me disse que estavam ótimos e eu vim agradecer a Deus há um mês fiz uma operação pois os exames mostraram que havia um tumor essa é a segunda operação então o médico me disse que os resultados novos foram surpreendentes eu fui curada eu e minha família fomos abençoados eu não escutava direito nem falava direito agora o senhor ouve ouço pela metade escuto só um pouco mas antes não conseguia falar não então o senhor está melhor sim uau as minhas costas doiam muito também muita dor e agora pode estou tentando pode falar Jesus Cristo amém fala Jesus Cristo Jesus Cristo é a minha vida é a minha vida amém vamos aplaudir a Jesus esse caso é simplesmente impressionante há seis meses Tony começou a perder a força nos braços mas com os exames médicos nas mãos que comprovavam a doença Tony testemunhou que foi curado para a glória de Deus eu tinha uma doença que os médicos disseram que não tem cura que só podia atrasar o desenvolvimento os exames estão aqui eles comprovaram que tinha doença o que você sentia não conseguia levantar as mãos ou abrir as mãos não conseguia apertar a mão assim ou levantar assim para cima há quanto tempo há mais ou menos seis meses começou no verão e eu não liguei para isso a senhora é sou a esposa é verdade que ele está falando sim ele tinha essa doença mas estava piorando ele ficou internado e a gente é de Satumaré eles nos mandaram ir para Cluj mas nós viemos para cá eles não foram para o hospital de Cluj e vieram para Piteste levanta a mão assim em cima você não conseguia antes dê glória a Deus amém amém Tony foi curado temos provas aqui ele tinha uma doença e não conseguia fazer assim nem apertar nada não conseguia abrir uma garrafa de meio litro vamos fazer uma prova traz a garrafa de água tem aqui vamos ver a esposa levanta a garrafa abre vamos ver vamos aplaudir a Jesus bonito eu vejo que Deus usa mais nada do Davi para sorrir eu estou aí então deixa eu dar uma bênção para você que eu chamo o missionário pai bonito ver o que o Senhor fez lá na Romênia fez depois na Alemanha e é o pé agora Deus alguém está orando conosco com a dor Deus uma infecção um câncer também uma doença que eu não sei o nome é do alto da cabeça a planta dos pés passa o teu poder passa a tua habilidade a tua capacidade até nos animais da casa levanta a voz e diga o mal sai dessa pessoa sai deste animalzinho vai embora toda opressão maligna toda opressão diabólica que está nesse corpo esse peso esse mal estar vai embora essa perturbação na mente e essa dor de cabeça forte suma desapareça em nome de Jesus Cristo pai está abençoado o copo com água que todos que participarem que sejam abençoados em nome de Jesus amém bebe e dê para alguém beber bem não esqueça de dar testemunho sentiu a cura quando você sentir deu o testemunho deu ó pastor só um peso em cima de mim então liga agora eu só vou dar isso aqui 11 21 26 5 8 9 3 fale com quem vai lhe atender 11 21 26 5 8 9 4 digite uma mensagem que é o zap de oração zap do rio 21 9 90 77 34 30 para não esquecer nas redes sociais já e me dê amorim facebook instagram youtube tá bom vamos receber agora o nosso missionário R. R. Soares meus amigos vamos agora falar um pouquinho da palavra de Deus abrindo aqui o nosso programa para eu comentar com você o salmo 105 versículo 44 que diz assim e deu-lhes a terra das nações e herdar o trabalho dos povos você sabe que Deus tá dando pra nós a terra dos israelitas o missionário eu não quero ir pra Israel eu tenho uma fazenda não sei lá não é o ramaz mas pode vir outro povo ali não, não, não não é nada essa terra física é o entendimento que Deus deu Abraão Isaac e Jacó e que prometeu mas que eles rejeitaram Jesus então foi dado pra nós mas vai chegar o dia que vai chegar a visitação dele de novo aí eles vão receber essa terra de volta e vão ser os grandes evangelizadores do futuro você tem uma terra prometida por Deus ele tá dando ela pra você aproveite essa terra vai levar você pro céu vai tirar você da miséria da escassez do pecado de tudo que não presta e vai lhe encher de bênçãos como é que eu faço o missionário a gente tá explicando todo dia aqui em nome do Senhor Jesus deixa eu falar com você que esse final de semana agora vai ser um final de semana muito abençoado que já é o primeiro final de semana de março quando nós vamos ensinar pra você no sábado nove, quatorze e dezoito e no domingo sete, nove e onze na São João sete, nove e um esquina da rua dos Tibiras vamos ensinar aquilo que Deus quer que você aprenda porque essa terra é sua e quando der você vai tomar posse vai ser abençoado vem estar conosco e no outro final de semana vai ser Santa Ceia Santa Ceia do outono esse mês entra o outono o verão termina lá pelo dia vinte, vinte e dois eu não peguei o dia exato mas é aí que termina mas nós vamos continuar firme com Jesus vai ser bênção sobre bênção pra você em nome de Cristo Jesus nosso Senhor pega agora o copo com água peça de roupa que eu quero abençoar e eu já vou orar Pai em nome de Jesus o Senhor prometeu abençoar nossa água e o nosso pão o pão o Senhor abençoa toda vez que estamos pregando a água é agora Pai que ela é símbolo dessa revelação que essa pessoa precisa está escrito na tua palavra então Deus abençoe agora ungindo também a peça de roupa eu vou mandar todo o mal que está na vida dessa pessoa ir embora para ela ficar completamente abençoada em nome do Senhor Jesus eu amarro todo o mal da sua vida eu expulso e ordeno saia vai embora não volte mais em nome de Jesus e você diz amém deixa eu falar uma coisa importante para você nós estamos precisando de patrocinadores se você já sentiu de ser e ainda não é toma a decisão hoje para você poder então nos ajudar ainda pode ser hoje amanhã sábado domingo porque vai acabar o mês e o mês e nós estamos precisando pagar as despesas isso vai ser pago na segunda-feira no dia 3 no dia 4 como é que eu faço missionário para poder ajudar é muito fácil basta que você vá a qualquer lotérica eu vou explicar melhor está vendo esse QR Code aqui pega o seu celular põe para tirar uma foto dele vai ficar bonitinho na foto aí você enquadra enquadra igual um bom fotógrafo fica olhando vai aparecer uma coisa amarela aí você não tira o retrato você bate ali que vai vir toda a informação já vai vir revelado o plano para você ajudar através de transferência bancária através de lotérica ou do PIX lotérica eu explico vai qualquer uma e diga para o caixa da lotérica quero fazer um depósito doação para o nosso programa SOS Show da Fé Igreja Internacional da Graça de Deus aí você vai fornecer o código nosso que é 3091 2065 vamos repetir 3091 2065 e aí o que você tem que fazer mais nada Deus vai abençoar você maestro vamos agora às missões em seguida eu quero voltar para abençoar essa pessoa ao longo de décadas Deus tem usado o nosso ministério para impactar e transformar vidas através do evangelho genuíno de Cristo e hoje vamos contar a benção de uma ucraniana que nos enviou o testemunho dela mesmo em meio à guerra olá doutor Soares me chamo Oxana e envio este testemunho daqui da Ucrânia primeiramente quero agradecer a Deus pela cura completa dos sintomas de covid da minha família eu e Anatoli e também na família do meu amigo Alexei a esposa e as duas filhas para a glória de Deus também quero pedir a Deus que o conflito militar entre a Ucrânia e a Rússia seja extinto louvado seja Deus por todos os irmãos e irmãs ao redor do mundo que tem orado por isso orem por nós isto só é possível com a ajuda dos valentes que Deus levanta para sustentar este trabalho foi quando eu descobri que ele tinha problema de raros espermas eu fui no médico e a doutora disse Ana tu não tem nada aí ele fez um exame de colheta aí foi que foi declarado que ele tinha raros espermas não quer dizer que o senhor não vai engravidar sua esposa tem possibilidade mas só que ao natural não uma insininação artificial a outra notícia ruim é que vocês terem que enfrentar 5 mil casal que tem na frente de vocês isso eu pelo SUS e vai demorar uns 4, 5 anos ele se levantou agradeceu a médica pegou o exame disse doutora se eu tiver que ter filho isso vai ser pela vontade de Deus escutava o missionário e o missionário disse se você tem uma causa que você quer patrocinar patrocine Deus já estava falando comigo eu posso eu posso te dar se eu quero me tornar patrocinadora aí eu patrocinei meu marido aí um dia eu disse não estou sentindo uma coisa estranha uma dor no meu seio será que eu não estou com problema não mas eu não aceito câncer no meu seio foi quando eu fui consultar e a doutora mandou fazer uma ecografia mamária e o doutor disse tu não tem nada no peito tu vai amamentar e ele disse sim a senhora está grávida de um mês eu saí dali e me ajoelhei no chão na frente do médico e disse assim ó doutor aos olhos humanos meu marido não ia me engravidar eu não ia ter filhos dele isso foi um milagre cantaremos cantaremos e glorificaremos o nome de Cristo Jesus para sempre para agradecer a oportunidade de fazer parte de uma obra tão gratificante deixa eu falar uma coisa importante para você nós estamos precisando de patrocinadores se você já sentiu de ser e ainda não é toma a decisão hoje para você poder então nos ajudar ainda pode ser hoje amanhã sábado e domingo porque vai acabar o mês e o mês e nós estamos precisando pagar as despesas isso vai ser pago na segunda-feira no dia 3 no dia 4 como é que eu faço missionário para poder ajudar é muito fácil basta que você vá a qualquer lotérica eu vou explicar melhor está vendo esse QR Code aqui pega o seu celular põe para tirar uma foto dele vai ficar bonitinho na foto aí você enquadra enquadra igual um bom fotógrafo e fica olhando vai aparecer uma coisa amarela aí você não tira o retrato você bate ali que vai vir toda a informação já vai vir revelado o plano para você ajudar através de transferência bancária através de lotérica ou do Pix lotérica eu explico vai em qualquer uma não me diga para o caixa da lotérica quero fazer um depósito doação para o nosso programa SOS Show da Fé a Igreja Internacional da Graça de Deus aí você vai fornecer o código nosso que é 3091 2065 vamos repetir? 3091 2065 e aí o que você tem que fazer? mais nada Deus vai abençoar você amigo agora fique abençoado em nome de Jesus e voltemos ao nosso programa muito boa noite missionário R.R. Soares boa noite amigos aí de casa que estão nos acompanhando no SOS da Fé eu quero passar para vocês os nossos telefones para que você possa estar entrando em contato com a gente agora mesmo e testemunhando as vitórias que você tem alcançado através das orações aqui no programa SOS da Fé começando com os telefones do Rio de Janeiro o primeiro deles é 0 operadora 21 21 41 3510 ou então 24 48 16 10 já em São Paulo também dois números e o primeiro deles é 0 operadora 11 3181 90 22 ou então 33 52 58 80 nós também temos o aplicativo WhatsApp e Telegram e os dois aplicativos são o mesmo número então você escolhe o de sua preferência o nosso número é 21 9 90 77 34 68 e agora vamos ver um testemunho de alguém que possui a nossa TV e vem falar pra gente como tem sido benção na vida dela e também de toda a sua família vamos lá a nossa TV foi o que eu precisava eu tinha aquela vontade de aprender mais a palavra mas eu não sabia onde encontrar pra ir na igreja mesmo que vá todo dia eu achava pouco porque era novo pra mim então eu tinha aquela vontade de aprender até que eu descobri que existia a nossa TV e eu já fiz o pedido desde lá pra cá eu não abro mão da nossa TV ela ensina é um alimento diário tanto pra mim quanto pro meu filho meu sobrinho meu marido adorava assistir jogo ligava no missionário e começava a mexer no celular ou não escutava o que o missionário falava o foco dele principal que era futebol ou outras coisas hoje ele sabe que é Deus primeiro depois é não é que não possa mas também ver jogo ou ver essas coisas mas não colocar como prioridade transformou mudança por completo se eu tivesse como fazer um pedido pro pessoal eu diria toda a família que quer ver mudança põe a nossa TV a nossa TV tem abençoado tantas pessoas tantos lares pelo Brasil afora e olha se você não tem com certeza está perdendo o nosso diferencial da nossa TV são os 11 canais inteiramente cristãos e olha são bênção pura tenho certeza que você vai gostar e ser grandemente abençoado não só você como também toda a sua casa então você pode ligar agora para a nossa central de atendimento e tirar todas as suas dúvidas 0800 201 4000 0800 201 e agora quero falar com você patrocinadora da casa de Deus você que tem ajudado esse ministério a permanecer firme aí tanto no Brasil quanto fora do Brasil e olha muitas pessoas pelo mundo inteiro tem sido alcançadas pelo poder de Deus e você que é patrocinador que tem nos ajudado com certeza faz parte desta linda obra e eu quero passar agora as informações que você precisa para estar agora mesmo efetuando a sua doação e você também que tem esse desejo ardendo no seu coração de começar a patrocinar a casa de Deus você também pode pegar as informações e fazer agora mesmo a sua doação começando aqui com o nosso QR Code que é muito simples você utilizar você vai pegar o seu celular abrir no modo câmera e apontar para o quadradinho aqui o desenho que está aparecendo no seu televisor vai aparecer um link que você vai clicar e você será levado para uma página que tem todas as informações já mas caso prefira vou estar te passando aqui as informações dos nossos bancos e você vai anotando aí de casa ou tirando uma foto do seu televisor começando com o Banco Bradesco a nossa agência é 3378-2 e a conta corrente 29315-612 já no Itaú a agência é 0406 e a conta corrente 42717-9 temos também aí no Banco do Brasil e a agência é 0472-3 e a conta corrente 62120-0 você pode anotar também as informações do Santander a agência é 3795 e a conta corrente e a conta corrente é 1300-00 21-5 e uma informação muito importante é que caso você esteja fazendo uma transferência para um banco que é diferente do seu aí você vai precisar informar o nosso CNPJ ele é 30902-803 barra 1000 ao contrário traço 00 agora se você preferir você pode também estar chegando em uma lotérica de sua preferência e ao chegar lá você vai falar que quer fazer a doação para o show da fé e também vai entregar o seguinte código 3091-2065 repetindo 3091-2065 uma outra forma de você estar efetuando a sua doação é através do QR Code PIX ele vai aparecer agora para você aí no seu televisor e eu vou te ensinar como você pode utilizá-lo você vai pegar o seu celular abrir no aplicativo do seu banco e vai ter escrito uma palavra PIX você vai clicar nessa palavra e logo em seguida clicar em pagar por QR Code e vai apontar para o desenho que aparece aqui para você aí pronto a informação vai aparecer automaticamente aí no seu celular e é só finalizar a sua doação mas caso você prefira você pode estar inserindo manualmente a nossa chave PIX que é o CNPJ 30902-803-1000 ao contrário traço 00 que Deus abençoe muito a sua vida patrocinadora da casa de Deus e que te faça prosperar em todos os seus caminhos a cada dia mais em nome de Jesus é a nossa oração e agora vou deixar vocês com este lindo musical abra o seu coração e seja abençoado é só mais um dia a beira do caminho mas eu ouço uma multidão então percebi que ali passava o autor da minha salvação dizem que ele não vai me ouvir não importa eu vou clamar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim eu preciso de um milagre não importa a multidão ouve a minha petição eu preciso de um milagre é dizem que ele não vai me ouvir não importa eu vou clamar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim eu preciso de um milagre não importa a multidão ouve a minha petição eu preciso de um milagre seguirei clamando pra atrair o teu olhar basta um toque teu e o meu milagre o meu milagre acontecerá Jesus filho de Davi tem compaixão de mim eu preciso de um milagre não importa a multidão ouve a minha petição eu preciso de um milagre oh aleluia você que precisa de um milagre receba o seu milagre agora em nome de Jesus oh aleluia eu preciso de um milagre eu preciso de um milagre descubra a grandiosidade do poder divino capaz de solucionar todos os problemas prepare-se para presenciar um testemunho de fé que vai inspirar você está rompido o ligamento cruzado rompido assim no exame no exame você não está podendo andar bem? não nada então sai andando aqui no corredor agora sai andando vai andando vai andando que Deus está com você isso para um pouquinho aí o que você diz? melhorou? 100% então vai ficar mais vem andando Deus está soltando-se agora quanto mais você andar Deus está soltando prepare-se para uma chuva de bênçãos na sede da Igreja da Graça em São Paulo no sábado às 9, 14 e 18 horas e no domingo às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas aqui na Avenida São João 791 no centro de São Paulo bem próximo à Estação República do Metrô lembrando que a reunião às 11 horas começa 10 minutos antes no dia 6 de março você está convidado a participar de uma experiência única de fé e renovação ao lado do missionário R.R. Soares não perca essa oportunidade será às 9 e às 14 horas em Madureira, Rio de Janeiro na Praça Armando Cruz número 120 shopping tem tudo você pode acompanhar todos os nossos encontros ao vivo pelas redes sociais do missionário pela rede Nossa Rádio ou pela RIT TV há mais de 20 anos fazendo a diferença o senhor é bom e quer o melhor para nós compareça no tempo favorável te ouvi e no dia da salvação te ajudei e te guardarei hoje é o dia da cura divina agora você tem que despir dos seus pensamentos negativos pensamentos que não coadunam com a palavra de Deus em que você acha que tem que ser desse jeito não tem tem que ser exatamente como o senhor Deus fala na hora que você entende que Deus está falando você está a um passo de receber a bênção e muitas vezes a gente vai ter que sacudir você para você crer e receber a bênção do senhor muito bem já estamos de volta aí já tivemos aí o horário político pessoal da rádio e da TV e os outros claro ficaram com aquela palavra de fé do missionário R. R. Soares bem, agora é a parte final do programa mas eu quero tem oração ainda que eu vou fazer preparo o copo com água estamos ouvindo testemunhos dezenas e dezenas de testemunhos de vários lugares estão chegando as pessoas participando eu estou falando hoje a respeito do temor a Deus nós temos que entender mas o que ele falou aqui provérbios 2, 5 então entenderás o temor do senhor deve ser entendido como é que eu consigo isso o pastor já disse se você alçar a sua voz pela inteligência de Deus e clamar eles por entendimento Deus eu quero e aí ele fala buscar a sabedoria que vem do alto a sabedoria de Deus você vai crescer Davi disse que o temor a Deus deve ser aprendido vim de meninos e eu vos ensinarei o temor do senhor salmo 34, 11 e deve ser pedido porque ele pediu para Deus uma coisa eu pedi ao senhor e a buscarei desculpe salmo 86, 11 ensina-me o teu caminho eu darei na tua verdade une o meu coração ao temor do teu nome pode pedir aí nós vimos também aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7 capítulo 7 ela fala sozinha aqui ninguém perguntou nada dizia senhora amados pois que temos tais promessas purifiquemos de toda imundície da carne e do espírito aperfeiçoando a santificação no temor de Deus quer dizer no temor de Deus você aperfeiçoa a santificação glória a Deus vai ter oração forte daqui a pouquinho tá bom vamos lá dona Janaína quantos testemunhos agora pastor agora eu tenho cinco testemunhos por favor a Sueli Rosa ela é de Brasília no Distrito Federal conta que durante uma semana estava com dor de cabeça depois da oração do copo com água ela foi curada a Debel Isaías conta que seis meses a irmã dela estava internada com isquemia cerebral e participando das orações da fé ela recebeu alta Alice do Paraná estava com dor de dente a Fátima conta que estava com a dor no calcanhar e a Juvelina Venâncio 15 dias com dor nos braços e nas costas e foi curada e a Gabriela conta pastor eu tenho seis aqui de hoje por favor William Cunha do Rio Grande do Sul ele conta que estava com náuseas a Isabela Rio de Minas Gerais os seus filhos foram curados de dengue através das orações feitas aqui no SOS da fé a Cleide Fonseca conta que tinha uma hérnia de disco e sentia muita dor também na lombar e dores nos joelhos ela tomou da água consagrada e foi curada a Ruth Aguiar de Minas Gerais foi liberta da angústia a Sheila e Silva do Rio de Janeiro há um ano que o seu pai foi diagnosticado com câncer de pele e através das orações aqui do programa ele recebeu a cura e a vitória da Silva é daqui de São Paulo conta que há um mês estava com infecção urinária e dor no intestino e após as orações e tomar da água consagrada ela foi curada sua vitória para o povo de Deus e estamos chamando a sua atenção que Deus está fazendo coisas lindas no nosso meio vai ter mais orações que Deus vai abençoar bastante mas muito mesmo Deus quer abençoar eu quero agora falar das missões vamos falar das missões por favor diretor as missões na Índia crescem a cada dia a pastora Thais Benevente que cuida das redes sociais do missionário por lá nos enviou mais uma bênção que Jesus operou veja graça e paz irmãos do Brasil me chamo Asha e envio essa mensagem da Índia quero agradecer a pastora Thais por orar por minha sobrinha Shelly pois ela estava com câncer eu recebi a oração através do WhatsApp e criei que Deus iria fazer o milagre esta semana o médico declarou que ela está curada não há mais câncer no corpo dela graças a misericórdia do nosso Deus todo poderoso ela não precisa nem de medicamentos aleluia louvamos a Deus nas alturas Shelly não tem mais câncer muito obrigada a Índia é do Senhor Jesus e nós quando cooperamos com as missões incentivamos o mundo a conhecer as palavras de vida eterna patrocinar irmão é tudo da nossa vida porque o patrocínio é uma coisa tão linda que acontece com a gente a gente patrocina uma pessoa ajuda a tantas pessoas evangelizar e ajuda primeiro a nós mesmo primeiro ajuda a mim mesmo decidiu o chamado de ser patrocinador de aceitar Jesus de levar essa obra à vida de outras pessoas é o principal da minha vida espiritual porque no momento que eu ouvi o missionário falar do patrocínio e me tornei patrocinadora eu passei a entender que muito mais Deus faz pela gente todos os dias e se tornou tudo pra mim porque sim ali foi o meu resgate espiritual os filhos de Deus devem avançar e evangelizar sem medo pois o Senhor soberano é quem guarda e faz prosperar esta linda obra e é bonito ver como é que o poder de Deus vem e opera e se manifesta na vida das pessoas eu estou chamando a sua atenção você é um patrocinador muito obrigado agora tem pessoas que a gente tem vontade de patrocinar mas ela diz não tem condições Deus te dá condições a segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 versículo 10 a Bíblia diz que Deus dá semente para aquele que semeia quer dizer veio o desejo veio a vontade você tem vontade de ser? tem então você vai ligar agora vai pegar primeiro aí as informações pega o celular abre na cana vou tirar uma foto bonita aqui não vai tirar vai sair uma linhazinha você toca ali tem a inscrição de patrocinador tá bom? aí você preenche se você vai começar a ajudar hoje amanhã não importa daqui a uma semana creia somente e você que tem ajudado já ajudou nós estamos agora no último dia do mês e daqui até o dia de hoje são grandes despesas por exemplo final de semana tem e na segunda-feira dia 4 tem grandes despesas por que não fazer uma doação agora? eu vou o QR Code tem além da você abre o celular como eu falei abre a câmera aponta aqui as informações virão mas deixa eu falar uma coisa pra você importante deixa eu lembrar que você pode fazer no Bradesco eu dou uma conta aqui para a pessoa fazer o depós com aquele depós de urgência Bradesco agência 337-8-2 conta 29315-6 repito pessoal da rádio anote Bradesco agência 337-8-2 conta 29315-6 se o banco for diferente você acrescenta o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus e o nosso CNPJ 30902-803-0001-00 você pode fazer um Pix com o CNPJ abre no aplicativo do banco palavra Pix chave Pix é o número do CNPJ não anotou? repito 30902-803-0001-00 aquela doação especial que Deus mandou faça e lotérica qualquer lotérica do país Valcaixa diga doação para o show da fé código 3091-2065 3091-2065 tá bom? aí você vai estar participando ajudando a evangelizar 191 países sabe lá o que é isso? é muito bonito que você está ajudando a fazer alcançando tantas nações pelo mundo afora vamos chamar amanhã é sexta-feira dia de cura de libertação em todas as igrejas da graça eu falei que aqui na sede é seis da manhã nove e meio dia duas da tarde cinco da tarde sete da noite é tudo ou nada é com Jesus é muito forte vamos ver o pastor Fernando que ele vai voltar para dar o recado lá volta aí pastor Fernando de Curitiba voltei pastor Jaime voltei amigos do SS da Fé para contar agora o testemunho da Joana de Fátima ela que teve uma trombose na perna esquerda ficou com dificuldade para andar mas pelas orações a Joana recebeu cura divina falando em cura divina amanhã sexta-feira primeira do mês de março estaremos aqui de plantão nove e meio dia quatorze dezessete dezenove trinta um são no alto da cabeça oração da fé repreendendo todo o mal domingo já aproveitando a preparação da santa ceia sete nove quinze e às dezoito sete nove quinze dezoito horas endereço mais fácil de Curitiba rua José Loureiro seiscentos e três no centro é o ponto de encontro das pessoas com a benção com a graça de Deus aqui em Curitiba pastor Jaime eu tenho certeza que vai ser especial consagramos a Deus esse mês de março em nome de Jesus um grande abraço voltamos na semana que vem se Deus assim nos permitir quem subiu contra você missionário é muita coisa ruim estou diabético estou com câncer não tem mais jeito porque você disse que não tem o senhor Jesus disse que tudo é possível é o que crê senhora a Deus que ou pela mão do médico ou pela oração ou por meios naturais Deus livra você desse problema Deus cura pela medicina e Deus cura pela fé também não importa o método que ele usa recebeu a cura não vem do diabo vem de Deus que o diabo só sabe roubar matar e destruir mas Jesus não faz nada disso Jesus só dá vida e vida com a mudança você vê que é bonito né o missionário R.S. Soares fala para o pessoal das redes sociais que eu da tele da rádio foi errada por isso que nem sei quem passou lá falei bonito com o missionário deixa eu lembrar os amigos o pessoal de Jandira atenção atenção Jandira na Conceição Samartino 201 o pastor Ramos estará amanhã 9, 15 e 19 e 30 domingo 8, 10, 15 e 18 horas pastor Tony Souza vai estar abençoando o pessoal horário das 9, 19 e 30 tarde deve ser atendimento e domingo 8, 18 e 18 horas na Rei Alberto número 7 o pastor Antônio de Mariporã manda avisar que é na tabelião passarela 4.573 não 573 tem 4 mil número 573 no centro de Mariporã 9, 14 e 30 19 e 30 domingo 8, 10 e 30 16 horas você será abençoado recebendo o poder de Deus essa visitação de Deus tão especial que Deus opera e o pastor Leandro Bernardes ele fica comigo durante o dia 6, 9, 2 meio dia e 2 depois ele vai fazer campanhas ele vai estar em Barueri no centro de Barueri na Enriqueta Mendes Guerra 990 vai ser uma reunião muito especial e domingo ele está no Parque Esmeralda na Clementino Cunha número 68 vamos ver ele orando aqui na sede saia dor do inferno eu estou lhe dando uma ordem tem que sair dessa cabeça essa cabeça que fica latejando essa pessoa sente dores fortes pontadas na cabeça ou enxaqueca cefaleia seja o nome que tiver eu estou mandando saia desta cabeça agora essa dor do ouvido é a dor dos olhos tem que sair agora oh meu Deus passa o teu fogo santo arranca esse espírito maligno e se esse mal que entrou porque foi mandado mandado por obra de macumba de feitiçaria de bruxaria nós estamos desfazendo toda e qualquer obra do inferno oh demônio da depressão oh demônio do medo oh demônio da angústia oh demônio da tristeza solta este corpo agora em nome de Jesus é para você vir ser abençoado e ele vai estar na campanha que eu mostrei lá durante o dia ele está comigo à noite ele vai estar no centro de Barueri em inquietamento de guerra em 990 pessoal nós temos que fazer o que Jesus mandou Jesus foi claro quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço nós não temos que fazer outras obras fazer o que Jesus fazia vamos prestar atenção nele o Hebreus 12.2 diz olhando para Jesus o autor e consumador da fé então nós temos que prestar atenção como é que Jesus agia para agir como ele fazia no nome dele aí funciona então muita gente eu sempre digo pede a Jesus para fazer algo que ele mandou a igreja fazer quem crê me fará as mesmas obras você está com febre Jesus me tira essa febre não o que ele fez com a história de Pedro inclinou-se para ela e repreendeu a febre deu uma bronca na febre vai embora dela sai daí o que temos que fazer sai de mim vai embora a febre eu te repreendo e às vezes não fazemos isso então eu quero ajudar porque aqui na sede como nas igrejas da graça o povo não só recebe oração aprende a tomar posse da bênção porque você se torna uma testemunha do evangelho mas essas igrejas só falam de cura só falam de milagres porque você se torna foi assim com aquelas pessoas no passado fez Jesus em ação como é que foi a revolução da igreja primitiva foi dessa maneira entenda eles oraram pediram para Deus é o que eu tenho feito repetido aqui no programa uma oração dos apóstolos em Atos capítulo 4 versículo 20 versículo 29 e 30 ele diz agora pois ó Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra tem um pedido porque tem muitas ameaças né aí fora ele não pode falar daquele enquanto estendes a mão para curar para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus pronto aí no capítulo 5 versículo 12 vem a resposta e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos versículo 14 e a multidão dos que criam no Senhor tanto homem como mulher crescia cada vez mais você vê aí não vai na forma de fariseu de hoje não do religioso até de irmão que fala não só pensa isso aqui que trouxe o crescimento para a igreja versículo 15 dê sorte que transportava os enfermos para as ruas e os põe em leitos e em camílias para que ao menos a sombra de Pedro quando este passasse cobrisse algum deles e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos os quais todos eram curados não fica é isso tem que acontecer então amanhã cura divina a libertação aqui é forte como mostramos aí a oração amanhã é tudo ou nada é tudo com Jesus nada com o diabo eu não quero vem participar de oração forte cura divina se você tem um diagnóstico de uma doença terrível que não tem mais nada para fazer pastor Jaime não tem mais nada para o homem para Deus não há impossíveis os impossíveis aos homens são possíveis a Deus obra de bruxaria ela é desfeita em nome de Jesus tá bom pode ver que é forte você viu na hora da oração que eu mostrei as pessoas libertas realmente vamos agora pessoal ver testemunhas no final de semana porque a sábado e domingo nós temos o missionário R.R. Soares tô no braço mas hoje eu vim buscar minha cura e tô levando em nome de Jesus o que você não fazia com esse braço? tava muito doendo aqui ó a com a ventava doía né? não tava nem podendo pintear o cabelo vai pintear o cabelo mulher de Deus em nome de Jesus lá na galeria eu tava com dois caroços a Helena e eu aí eu orei aqui e saiu cadê a mamãe? que a mamãe tá do lado aí? é as minhas netas Helena e Isabela elas estavam com dois caroços na mão e na hora que o pastor falou que vai sumir os caroços eu falei assim ora e bota a mão em cima e eu comecei a orar com ela desapareceu pra glória de Deus aleluia glória a Deus a benção está sobre nós vai lá o branco um calo na garganta quando eu colocava a mão dava pra sentir eu sentia muita dor e agora quando você perguntava sentia hoje um caroço assim? aham e agora não tá sentindo mais não senti mais nada obrigado hein Jesus isso aqui fala irmãzinha eu pra dormir faz mais de vinte anos eu preciso tá saindo um jeitinho pra o braço pra ser bem fofinho ah tem que botar uma almofada pra traduzir é porque dói aqui dói as costas e dói o braço inteiro dói até os dedos aqui e agora agora não tá doendo mais e aqui o quadril parece que tá arrancando arrancando do orso mas graças a Deus não tá doendo mais como é que você tava andando com esse quadril? com esse quadril? como é que você tava andando? mancando? segurando nas grades na rua segura aqui vem segurando nas grades o Zé de Jesus é a grade hoje vai andando segurando a grade segura na grade aí vai aí vai agora larga a grade solta a grade agora solta vai sozinha agora mulher de Deus oh glória a Deus ele é lindo Jesus é lindo volta pro seu lugar e levanta o braço levanta o braço também levanta o braço ó ó ó o braço tem que botar a almofada dentro ó Jesus maravilhoso a perna cadê o microfone aí o Joaquim? Deus curou aqui ó eu quebrei no metrô sempre o médico ia fazer cirurgia 30 anos eu nunca deixei eu falei eu vivo com Jesus que já fazia 10 anos que eu assistia e agora? tá bem agora eu tô vestindo sapato eu não vestia um sapato ela já tá contando de outra bênção já eu não tinha condições assim de deitar sem encaçar um jeitinho de não doer tomando muito remédio doía até a ponta do dedo e o outro foi o quadril aqui ó até o pé porque o pé o nervo remontado perrosquei no metrô e há quanto tempo foi isso? 40 anos Deus eu tinha dia que eu nem levantava da cama e hoje hoje a senhora recebeu esse milagre tão grande olha aí eu tô dando sapato eu tô vendo Envia, meu Senhor, a Tua bênção Que me satisfaz e enriquece Envia o Teu fogo poderoso Atende, meu Senhor, a minha prece Vem me envolver no Teu amor Vem me pôr Tuas mãos de valor Livra-nos do caminho do mal Não há outro Deus igual Amado Pai Celestial Estou fechado, estou fechado Com meu Deus, estou fechado Deus estará sempre ao meu lado E todo mal tá dominado Estou fechado, estou fechado Jamais serei um derrotado Estou fechado com meu Deus Com Jesus estou fechado Hoje o Teu poder vai operar O surdo ouvirá E o mudo falará Deus faz o milagre acontecer Muito bem, estamos de volta aí Depois tivemos um probleminha técnica Tivemos que colocar um musical como cenário Algumas anúncios Mas assim acontece ao vivo, tá bom? Vamos lá, pessoal Pastor Ramos Jandira, amanhã Pessoal de Jandira Conceição San Martino 201, 9, 15, 19, 30 Pastor Tony Edu Chaves Rei Alberto, número 7 9, 19, 30 A tarde ele tem atendimento lá Pastor Antônio Mariporã Tabirião Passarela 5, 7, 3, 9, 14, 30 19, 30 Vamos lá Dona Janaína Quantos testemunhos? Quatro testemunhos, pastor Vamos fazer assim Daqui a pouquinho Deixa eu ler Deixa o primeiro falar Senão não pode dar Eu nunca posso ficar sem falar com ele Que é o Alexandre Jaqueto O Alexandre Jaqueto Fala conosco aí Volta aí Olá, amigo Olá, pastor Jaime Uber Adolescentes é liberado em todo o Brasil Função que permite viagens supervisionadas pelos pais Responsáveis poderão acompanhar trajetos, receber notificações em tempo real e ter o número telefônico do motorista Desemprego volta a subir e atinge mais de 8 milhões de brasileiros O ultrassom revelou que uma mico leão preto ameaçado de extinção está esperando dois filhotes Barreiras educacional e financeira atrapalham diagnóstico de doenças raras Remédio para asma pode reduzir reação alérgica causada por alimentos Entregue antes do previsto Vila Olímpica de Paris 2024 As margens do Rio Sena foi inaugurada hoje Pastor Jaime, a obra começou em 2021 Quem tem, tem, né? Faz e termina rápido Vamos lá, é assim mesmo Vamos lá, vamos rapar o taxa aí, dona Janaína, quantos? Quatro, pastor Por favor A Silvana Ferreira estava com dor de cabeça A Durvani conta que estava com dor no pescoço 15 dias A Ruth Alves, a neta com pneumonia E a Naíra da Silva com dor na coluna foram curados Dona Gabriela Pastor, eu tenho três aqui Por favor A Lenin Ferraz, que estava com dor na coluna A Fabrícia do Pará, que estava com dor na perna E a Benedita Alves, que há duas semanas estava com dor nas pernas, foi curada Ok, então vamos fazer a oração final do programa Só lembrando aos amigos, entendendo o que nós ouvimos aqui hoje A importância da sabedoria que vem do alto E entender o temor do Senhor Porque você tem que entender que temer a Deus é respeitar a Deus Respeitar a sua onisciência, eles sabem o que você está pensando Então isso é uma perdoação deles, não me ajuda, não quero isso não Está amaldiçoado essa perturbação, mas se for pecado também Não quero, me ajude, está amaldiçoado de sair E você vai ter a vitória É dessa maneira que as pessoas vencem É pedindo, ou seja, sem mim nada podereis fazer Eu quero orar para você que está com insônia Pastor, a noite é horrível para mim Eu não consigo dormir direito Eu acordo nas margens, meu sono é picado Pessa madrugada, meu sono não vai ser Porque eu prometi de orar pelo povo de hora em hora Uma da manhã, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Eu não vou voltar já De hora em hora eu vou fazer também dez minutos de oração Então, eu estou levando os pedidos para casa Eu vou fazer isso E amanhã eu estou de plantão aqui Seis, nove, meio-dia, duas, cinco e sete e meia da noite Coração forte de cura divina e libertação Missionário conosco sábado, nove, quatorze, dezoito Domingo ele volta, sete, nove, onze Eu continuo, quatorze, dezesseis, dezoito horas Oremos agora, ó sábio, criador dos céus e da terra Ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Contempla este povo com teus olhares de amor Contempla este povo com teus olhares de misericórdia Eu falei por alguém, meu Deus, que está com insônia Que a noite é uma depressão forte Meu Deus, chega sempre a noite o pânico A confusão na mente O medo de que essa pessoa vai perder o controle da mente Não, Deus, ela é do Senhor Eu estendo as mãos agora para abençoar essa pessoa E abençoar a casa dela Deus, mostra-te agora Para alguém que está com o Senhor Que a filha pediu que está com Alzheimer Alcança esse homem com o teu poder Meu Deus, o cunhado que pediu pelo outro Que está com câncer no esôfago, Deus Com a perna inchada Alcança A senhora que é irmã que tem pedido Que tem neucemia e uma lesão no reto, Deus A outra, Deus, que tem pedido A senhora que padeceu um câncer Voltando, querendo, meu Deus, um regresso Não, vai ser remissão completa Vem Eu levanto a minha voz Digo, o mal que está nessa pessoa Sai Toda perturbação Toda opressão Todo mal Saia Em nome de Jesus Pai Está abençoada A água com fogo e poder Em nome de Jesus Bebe e dê para alguém beber Não há tempo para mais nada Obrigado a todos A produção Obrigado a todos Que participaram conosco Fique aí com a Kelly Benigno Benigno vai acontecer Tchau Tomo posse da atenção Que tu tens para mim Tomo posse das promessas Que na minha vida Onde se cumprir Deus me fez capaz Tenho de prosseguir Indo até o fim Pelas portas que terão de se abrir Vai acontecer O impossível Deus está comigo Vai acontecer Vai acontecer Só preciso ter E aí o impossível Deus fará acontecer Vai acontecer O impossível O impossível Deus está comigo Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Só preciso crer E aí o impossível Deus fará acontecer Ele já está pronto Pra nos atender Agir pela fé Sem dúvida Faz acontecer Tomo posse da atenção Que tu tens para mim Tomo posse das promessas Que na minha vida Onde se cumprir Deus me fez capaz Venho de prosseguir Indo até o fim Pelas portas Que terão de se abrir Vai acontecer O impossível Deus está comigo Vai acontecer Vai acontecer Só preciso crer E aí o impossível Deus fará acontecer Vai acontecer O impossível Deus está comigo Vai acontecer Vai acontecer Só preciso crer E aí o impossível Deus fará acontecer Ele já está pronto Pra nos atender Agir pela fé Sem dúvida Faz acontecer Faz acontecer Tchau 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 Tchau